Quem são os filhos de Regina Duarte e o que eles fazem da vida? Em primeiro lugar, André Duarte, o filho mais velho de Regina Duarte, atualmente com 53 anos, trabalha como professor, dando aula na universidade. André também é conselheiro da mãe na carreira artística. Em segundo lugar, Gabriela Duarte, o filho número 2 de Regina, atualmente com 49 anos, resolveu seguir os passos da mãe na carreira artística. Gabriela é atriz e já fez grandes novelas na Rede Globo, como Orgulho e Paixão. Em terceiro lugar, João Gomes, o filho caçula de Regina, atualmente com 42 anos, também seguiu os passos da mãe. Atualmente ele é ator. João também é escritor, roteirista de filmes.